MEU DEUS DO CÉU É UM PALHAÇO FORTÃO Se você quer mais vídeos como esse Já dá aquela EXPLOSÃO DE LIFE EXPLOSÃO DE LIFE Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok What's up? Hoje a gente tá aqui pra um vídeo Fugindo da Pig e do Puppet E Ou pode ser a Pig Que vai nascer agora Ou pode ser o Puppet Vamos lá! Vou pegar um negócio de corrida Ali Aí É clown Ih, esse daí eu acho que é da Pig É aquele palhaço É! MEU DEUS! MEU DEUS DO CÉU! É um palhaço fortão! Caraca! É um palhaço da academia Que que é isso? BRRRR! Ele tá BRRRR! Teleport Shop Ahn! Dá pra teletransportar Tem um monte de Pig aqui Calma! Ahn! Posso virar Zompig! Goatmo! Esse daí não é da Pig Ou é? É! Não é não! Pig Dog Mother Pony Dog Clown Hummm Vou virar O Foxy O Foxy Tanananana Eu nunca vi esse personagem no Puppet Mas ele parece tipo A Pig cinza só que do Puppet Dá pra ser a Zompig Ua! Ah! 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 Dog Cachoro Nossa! Olha esse dog que da hora! Caraca! Ele tem um olhão do mal! Zompig! Vamo lá! Zompig! E aí irmão! Tudo jóia? Ah! Ele me ataca mesmo assim! Imagina se ele não atacasse e colocar mesmo skin Meu Deus! É tipo a versão... Nossa! Muito forte! Muito forte mesmo dessa! Porque é só... Um bracinho normal... Um bracinho normal... Ah! Ó! Não é normal! Outro é gigante até! De tanto músculo! Esse pulo alto! Ih! Estão dançando ali em cima? Policê! Não! Achei um easter egg! Ah! Meu Deus! Mentira! Tá em todo lugar! Ah não! É o bicho lá do... O Foxy! Do... Da Pig! Só que ele tá dançando! Na dança do caixão! Tó... 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 Isso tem até um mapa de Fortnite que você mata a pessoa assim, e aí aparece a música... Tó... 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 E aí a pessoa que morre fica presa em um caixão! Eita, é o palhaço De novo Sai até poeira Quando corre, ó Pulo palhaço Pulo palhaço Meu Deus do céu Eu jurava que eu ia morrer Quantos pontos eu tô Eu estou com 250 Eu acho que não dá pra comprar nenhum ainda Vou passar por tudo Tá, vai ser o cookie Cookie não é o azul? É, é o azul Nossa, ele é mesmo É, até que é engraçado Ele não é tão assustador, é mais engraçado Ele tá segurando o que? Uma faca? Ele tá segurando uma faca Tipo, bacon Você viu? Cookie foi lá e Subiu na cabeça de uma pessoa Vamos ver qual vai ser Capoeira 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 Teacher Ah, é aquela Tem Não tem Nossa, olha a mãe Ela tem Olho preto assim Todo preto Clown Ai, meu Deus Jurava que eu ia matar Hit Que eu Se isso aí ia dar Pá Uma reguada Assim Eu saio voando Ele tem um cabeção, né? Olha aqui O tamanho da cabeça dele Parece que é de Porcelana Sei lá É a pig Normal É a pig Normal Pig Pig Tá bem Tá bem, pig? Ela tá me prosseguindo Ai, ela tá prosseguindo a gente Sim Ela tá indo assim Quem que eu mato? Aquele, 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 aquele Aquele, aquele Ele conseguiu dar double jump? Calma aí Eu acho que é uma habilidade Passeia Teacher de novo Ai, ai Socorro Meu Deus Pula Olha o cara Tchau, cara Tchau Yeeey Olha, é só ficar pulando Que ela não te pega Eu pulei na cabeça dela Se ela Tivesse ali Em cima Se eu pulasse Dava pra ir lá No cofim dance E esse daí? Eita Eu pensei que planava Mas não Boa É mil pontos Olha Aqui o item Ah não É o cara É mil? Eu tô com quantos? Eu devo estar com Quatrocentos e pouco É, quatrocentos e cinquenta Eu acho que ganha Sem a cada partida É isso? Ó, a pig Perseguindo a pig Essa pig Não parece muito Original Não Essa daqui Ó Mais Vermelho Não sei Deve ser Essa Ou essa É essa E essa Ah tá Mesma coisa Tem pône Meu Deus Ele tem um narizão Já é O dog Normal Cadê? Que susto Pensei que era aquele Qual é esse? É o pirata Oi Ele tá subindo Não, não, não Não deixa ele subir não Eita Pega Ih Pula 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 Meu Deus O cara tá preso Na perna dele Ele tá te dando Ele tá Tipo dando um Pá, pá, pá Um chute infinito Assim na cabeça dele Ele tá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vamos lá Pig Pig normal Eu vou pegar Um chapéu que parece Com o do Cofindance Eu vou Ficar tipo Negócio Da pig Do Cofindance Vamos lá Chapéu preto Com esse E E esse Olha, ficou Meu Deus Ele é tão cabeçudo Que ele nem consegue Colocar Tipo Colocar Dentro da cabeça dele Vamos ver Esse Tá Vamos ver como que fica Com todos Amor Qual é amor? Nossa É Ela não ficou Tão bizarra Ela ficou mais Parecendo um rei Eu quero subir também Ui Todo mundo subiu Na cabeça da amor Ui Ui Pula na cabeça De várias Pessoas Ui Mr. P É o Mr. P Bombadão? Mr. P Normal Mr. P Por quê? Ele me explodiu Meu Deus Ele me explodiu Olha Ele solta um negócio Vermelho Tá Ai ai Ele é forte Ó Vai soltar Soltou Nossa Tira muita vida Ele É chefão É chefão Olha ele Morreu No último segundo Então Deixa eu ver os pontos 670 Então Espero que tenha gostado Se você gostou Dá um pouco like E Tchau Tchau